Fala aí galera, aqui é o Vanildo trazendo mais um vídeo para vocês. E esse vídeo é especial, né? Vou estar inaugurando aquele tão esperado quadro, Por Onde Anda Você? Eu tenho prometido vocês desde o ano passado, né? Mas por falta de tempo eu não consegui fazer. Hoje, finalmente tirei um tempo para fazer esse quadro novo. Espero que vocês gostem. Mas antes eu quero dar um salve aí para dois amigos aí que acompanham o meu canal. Quero dar um salve aí para o Luiz Miguel e o Zequinha, que acompanham o meu canal sempre. Valeu, um abraço para vocês dois. Espero que vocês gostem desse novo quadro, tá? E voltando a falar sobre esse novo quadro, ele se trata o seguinte. Ao invés de caçar games nas feiras, eu vou atrás dos inscritos que era pertenciar a locadora MV Games. Por onde eles andam? Quantos anos eles estão? Será que eles estão com filhos? Será que eles gostam ainda de videogames? E também vou à procura de acessórios que pertenceram à minha locadora. Como aquelas máquinas amarelinhas que você vê sempre nas filmagens, no fundo do vídeo, né? Eu desconfio que elas ainda rodam lá pela área onde eu tinha a locadora. Será que eu vou encontrar elas ainda? Vai ser mó barato. O vídeo de hoje, eu vou inaugurar, claro que não podia ser diferente. Eu vou inaugurar com o meu amigo John, né? Estou indo na casa dele e vou fazer algumas entrevistas para ele. Vou falar sobre a locadora. Espero que vocês gostem muito desse novo quadro. Eu estou adorando fazer ele. Eu estava bem ansioso em inaugurar ele, que fazia muito tempo que eu estava adiando. E a caçada agora é outra, galera. A caçada não é mais de videogames, não é mais de acessórios, cartuchos. A caçada agora é dos inscritos. Por onde anda vocês? Será que vocês gostam de videogames ainda? Já estão casados com filhos? Então, galera, mais uma vez eu chamo vocês para essa nova caçada, né? Só que a caçada agora é com a galera. E aí, por onde anda vocês? Vamos lá? Então, espero que vocês gostem desse novo quadro, galera. Então, vem comigo. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Prazer, galera. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. amigos, você conversava sobre o jogo você virou tal jogo, você conseguiu virar esse jogo não sei o que, e a coisa dá uma dica de jogo, as vezes eu não chegava lá na locadora não tinha o jogo que você queria, então você trocava ideia, quantas vezes a gente ficou horas conversando sobre a locadora praticamente o dia todo então aquilo ali praticamente era nossas redes sociais, só que era uma coisa, desculpe falar pra vocês, amigos que nunca frequentou uma locadora que infelizmente vocês não vão ter essa sensação nunca porque por mais que você encontre locadores hoje você encontra locadores que colocam televisões por tempo com um Xbox, um online mas não é a mesma coisa porque ali estava o início dos videogames, ali estava a quarta geração e a quarta geração, ela marcou muito na vida de muita gente, porque era uma briga, duas grandes empresas que eram cegas e sabiam fazer jogos, detalhe, elas sabiam fazer jogos, e superavam os limites, porque hoje em dia tem muito tipo assim, é caro fazer jogo hoje em dia, porém é muito mais fácil porque hoje as empresas são gigantescas, são bilionárias então eles tem milhões de técnicos lá pra criar os jogos, desenvolver marketing, tem tudo antigamente eles tinham que se superar eles tinham que se superar até pela barreira dos próprios videogames que eram bem limitados o Super Nintendo era bem limitado e eles tinham que se superar cada vez mais e a gente viu um show de criatividade tanto na Nintendo quanto na Sega eu tinha o Mega Drive, mas eu jogava o Super Nintendo na casa do meu amigo Gerson, que o Valido vai fazer vídeo também, então a gente tipo assim, a gente não era isso, a gente fez um acordo eu vou ficar com o Mega Drive, você vai ficar com o Super Nintendo e a gente vai jogar dos dois tá entendendo? porque a gente não tinha condição de ter os dois videogames e manter os dois, comprar os dois e isso era uma coisa bacana a gente trocava ideias pô cara, não compra o Mega Drive não porque eu já tenho um Mega compra o Super Nintendo porque eu ia na sua casa eu jogava o Mega você via a gente trocava porque eu estava em casa eu deixava com ele uma semana na Mega Drive realmente eu vou lembrar disso era uma coisa fantástica e elas ficavam brigando entre elas empresas, a Sega e a Nintendo mas era uma briga gostosa era uma briga gostosa que elas uma tentava superar a outra na criatividade no final, o que ganhava era a gente pô cara porque a gente só pegava jogos ótimos maravilhosos uma lançava um jogo exclusivo pra ela outra que tratava de lançar outro jogo pra ela e enxergava só coisa boa pra gente e aquela sensação daquela época era uma sensação única não tem mais de você entrar dentro de uma locadora de videogame e ver aquela galera toda reunida procurando aqueles jogos mexendo nas estantes procurando aqueles jogos e final de semana parece que eu sinto aquela nostalgia ainda a pessoa alugando aquele jogo indo pra casa com a maior emoção de passar o sábado todo o domingo todo com aquele jogo tentando virar e quando você virava aquele jogo era uma emoção cara parecia que você ganhou na loteria era tudo e você falava com orgulho pro amigo virei porque os jogos eram difíceis porque os jogos não é que nem a gente porque hoje em dia os jogos que você virava é basta jogar você só precisa jogar os jogos hoje em dia são longos mas basta você jogar você vai virar os jogos antigos não muita gente jogava e não virava então com certeza outra coisa que eu ia perguntar você também claro que você era sócia locadora mas também você na época tinha a MV Game tinha outras locadoras você frequentou também outras locadoras não sei se você conhece o Pop Game não sei se você foi na Carisma claro conhecia todas então era o seguinte era as locadoras do redor era a Carisma era a Pop Game mas a MV Game como era próximo da casa dele ele sempre estava lá em casa até porque não só por isso eu era seu amigo e outra coisa você trazia os jogos que eu pedia tinha esse diferencial porque o Vanildo ele me perguntava e aí John quais jogos que estão aí bons no mercado pra gente trazer e tudo mais então eu sempre li muita revista então o Vanildo me perguntava muito sobre os jogos que estavam saindo quais os jogos seriam legais pra trazer pra locadora e esse era o diferencial do Vanildo e como eu costumava comprar muitas revistas isso aqui é só uma parte do que eu tenho que eu tinha eu tinha muito mais revistas então antes eu tinha revistas o dente de imagem que eu estou vendo está meio desbotado porque o grande problema da revista é que você empresta para o colega e ele nunca mais devolve isso era normal naquela época John tinha que correr atrás estou vendo aqui que a gente não fazia igual eu fazia na época a gente tinha uma facilidade de revista a gente gostava de cortar de recortar de recortar de recortar de recortar hoje a gente se arrepende né John de feito isso a gente recortava galera é que naquela época a gente cortava naquela época deixa eu te explicar não é porque o cara antes de vocês criticarem ele naquela época a gente tinha mania de tirar as fotos dos jogos colar na parede ou fazer na parede ou fazer uma label ou no cartucho no cartucho a gente aproveitava a capinha do jogo que no lançamento cortava e colava na frente e a gente improvisava legal né a gente dava nosso jeito então ele tirava daqui essa ideia e levava os jogos de lançamento pra cá daqui pra loja e a loja ia funcionando através das ideias dele dos lançamentos e ele tem bastante revistas né e essa revista tem algumas que é daquela época tem um monte essa que tá na tua mão essa que tá na tua mão é uma delas das mais antigas tem umas aqui tão antigas que não tem nem mais capa cara são games então tem um monte aqui no começo do lançamento olha só do Super Nintendo pensa bem a a emoção que tem pra você segurar uma revista dessa a gente vê né a gente vê isso aqui por exemplo do Super Nintendo o cheirinho o cheirinho daquela época do morro é o cheirinho do morro da época então vamos lá pô Vanido olha só o Doom do Super Nintendo tem que trazer ele o Doom tem que trazer o Jogão aí o Vanido ia lá e trazia pra gente quer dizer pô aí aqui ó Vanido saiu o Rei Leão Super Nintendo Mega Drive pô aí tem que trazer tem que trazer o Rei Leão e muitas vezes ele vem com uma revista lá que ia mostrando o jogo esse aqui ele intimava pra me trazer eu tenho que trazer outros né menos conhecidos porque só quem tinha revista na época que viu né o Zero Tolerância do Mega Drive ou esse esse bug aqui ó esse jogo aqui o que ele viu o Mega Drive se tem entendo tá bem divertidíssimo também paraca entendeu aí quer dizer sempre tá valendo procurando buscar essas informações né e trazer e mostrar pro Vanido pô tem que trazer pro jogo esse jogo esse que tá bombando lá esse é maneiro não tinha internet a gente não tinha internet a gente não tinha internet a gente não tinha internet não tinha celular não existia a única fonte de informação que tinha era essa aqui era a revista então a gente tinha que tá comprando né cara era a única fonte de informação que eles tinham com certeza aqui vinha os macetes muitas vezes vocês vão concordar porque muitas vezes as revistas elas usavam de trapaça com a gente ela botava uns macetes você sabe disso né com certeza ela botava uns macetes que não funcionava só que ela depois ela corrigia no final falando que teve um erro mas quando era tudo estratégia da revista por que? você comprou aquela revista você tinha que esperar outra pra ela trazer o jogo o macete sem o erro que na verdade não era um erro eles faziam isso pra você comprar garantir a compra da revista no outro mês meu amigo inclusive além de você alugar jogos na MB Game você também comprava jogos você tem alguns jogos daquele ainda daquela época? não acredito tem? ó tem que guardar até hoje com muito carinho ó eu tava vendo aqui em cima não acredito a caquinha é o mesmo que imprimido mas o cartucho original meu Deus olha aí galera comprado lá no Vanilda na lojinha dele ó isso aqui tem mais de 10 anos mais de 10 anos vem cartucho original é emoção cara segurar esse jogo aqui que é a parte da sua locadora tá na sua irmão pensar que isso aqui eu trouxe de Paraguai pra ele esse original esse original mas lá vendia também original mas eu também comprava muito jogo aqui no Brasil eu passei pra ele ó cara que emoção cara eu não sabia até botei uma colinha pra segurar o label até pra preservar o label original poderia trocar o label mas eu queria preservar o label original que show cara muito legal mesmo saber que você ainda tem uma peça daquela época da locadora da locadora do Vanilda é galera tô encerrando aí esse quadro novo aqui é é por onde anda você e fique sempre com meu amigo John espero que vocês tenham gostado aqui onde eu falei um pouco da nossa vida que a gente teve lá na na MV Games e vai vir outros vídeos aí com o meu amigo Jefferson que ele não esteve aqui Cássio né é o Cássio o Cássio aquele lá a gente vai raptar ele a gente vai sem falar nada que ele tem que ir lá e buscar ele hashtag cadê o Cássio é e como eu sempre falei você é um grande amigo meu daquela época que frequentou a MV Games durante toda a existência dela e a caçada agora galera é outra a caçada agora é com você eu vou atrás de você eu vou atrás de você e peças que era da locadora como as máquinas que eu tinha aquelas amarelinhas vou atrás dela então fico muito feliz de ter começado esse quadro que eu tinha prometido vocês desde o ano passado com meu amigo John então fica com Deus aí todo mundo até o próximo vídeo por onde anda você galera fui valeu galera tchau 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 tchau